Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Temos muitos recebidos esse mês. Tô muito feliz em trazer aqui pra vocês os recebidos, os mimos novos de março, gente. Nossos recebidos do mês de março. Sou muito grata a todas as empresas, a todas as consultoras de beleza que me mandam mimos todos os meses pra eu divulgar pra vocês, pra eu mostrar as novidades e os lançamentos que temos por aqui. Então, gente, bora lá. Chega de blá, blá, blá. Mas não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de também me seguir no Insta. Porque quem me segue lá no Instagram é o primeiro a saber de tudo em primeira mão, tá? Então eu sempre mostro todos os recebidos lá no Insta antes de aparecer aqui pra vocês no YouTube. Então se você não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo, tá bom? Me segue no Instagram, a gente tá sempre batendo papo por lá. Primeiro que eu não sei nem fingir costume com as coisas que eu recebo da Pacheco. Porque assim, vocês não têm noção. São sempre os melhores mimos do mundo. E dessa vez, vocês vão cair pra trás com o mimo que eu recebi. Olha isso, que gracinha, gente. Que gracinha. É uma caixa em parceria com a La Roche. Não, vocês não estão entendendo. Vem uma carta com o meu nome na caixa. Oi, Tami. Tipo assim, oi, miga. Tudo bem? Em quanto tempo? Não sei fingir costume pra o que chegou aqui em casa. Olha isso! É muita coisa. Vamos lá. Deixa eu me recompor. Pra quem é fã de skincare isso daqui, gente, meu Deus. Uma vitamina C da La Roche, do Salicile C10. Maravilhosa. Essa daqui, na verdade, né? Desse ladinho, vocês conseguem ver melhor. Vitamina C pura, 10%, antidade, antioxidante, com ácido salicílico. Renova e uniformiza a pele. Calmante e suavizante também. Não bastasse, eu também recebi algo que eu queria demais, que é o Yalu B5. Ele é um anti-rugas reparador, redensificador para rugas, perda de volume e elasticidade para pele opaca e sem viço. Olha isso, gente. Que incrível. Tava doida já pra mostrar pra vocês o quê? Porque eu quero testar, quero tacar tudo pra uso isso. E aí temos o quê aqui, desse ladinho? Que é o Retinol B3. Ele é um serum também anti-rugas, então ele faz a renovação da pele com vitamina B3. Ele acalma, uniformiza e tonaliza o tom da pele para uso noturno, tá, gente? Ele é um serum maravilhoso. Tava super ansiosa pra testar. Meu Deus, eu não sei nem como agradecer La Roche e Pacheco pelo mimo. Isso aqui não é nenhum mimo, né? Pelo amor de Deus, olha os produtos que eu recebi. Isso daqui foi o presente do ano. Meu Deus, obrigada demais. Ainda da Pacheco, mas agora com a Bepantol, eu recebi um mimo lindo. Eles sempre mandam sacolinha personalizada, gente, com lacinho, coisa mais linda. E eu recebi dois produtos que eu sou muito fã e eu amo, que é o Bepantol Derma, que é o novo. Ele tem toque seco, né? Ele é óleo oil free, então ele não tem óleo na composição. Ele é um hidratante intenso com toque seco para pele normal, a seca. Ele é um hidratante maravilhoso e é aquele tipo de produto, assim, que vai com tudo. Você pode usar pra hidratar embaixo dos olhos, você pode usar pra hidratar a pele toda, você pode usar pra hidratar cotovelo, joelho, calcanhar, você pode usar pra fazer misturinhas. Ele é incrível, gente. E eu recebi esse daqui, que eu sou super fã, eu já tinha recebido um desse, já usei o meu. E esse daqui é o protetor labial diário com FPS 30. Então isso daqui, gente, pra usar no dia a dia como lip balm, ele ainda, além de hidratar o lábio, ele protege com FPS 30. Ele é um protetor labial diário, tem hidratação prolongada, proteção intensiva contra os raios UVA e UVB, e ele previne o envelhecimento precoce da pele. Então, gente, sensacional. Muito obrigada, Bepantol e Pacheco, eu amei. Da Pacheco, com a Libs, eu recebi essa sacola muito fofa de tecido aqui. E aí, gente, eu recebi muitas, mas muitas amostrinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Muitas, 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 muitas mesmo. Amostrinhas, gente, desse protetor solar que eu tava super curiosa pra testar, que é o Filtrum. Então esse daqui, ó, é uma amostrinha do protetor solar. Ele é um protetor solar com FPS 30 e ele tem... Ele é ultra seco, gente. Ele é ultra seco, é o protetor mais sequinho que eu já vi na minha vida. Eu já testei com vocês lá no Produtinhos. Ele tem uma textura bem grossa, ele é bem grossinho, assim. Então você sente que às vezes ele pode não ficar tão seco na pele, mas não, gente. Ele é perfeito, ele seca, assim, parece que você não tem nada. Juro pra vocês. É o protetor mais seco que eu já vi na minha vida. Juro, juro, juro. E ele é... Só que ele é FPS 30, né? Eu gostaria que fosse um FPS maior, mas talvez se fosse maior ele não seria tão sequinho, né? Então, assim, pro nosso dia a dia, pra você ficar... É, pra trabalhar, pra ir pra faculdade, ficar em casa, a FPS 30 tá perfeito. Agora, se você for expor ao sol e se você for à praia, a FPS 30 é pouco, tá bom? Aí você procura um FPS pelo menos 50. Vocês acham que a Pacheco parou por aí? Não, gente. A Pacheco continuou me dando presente esse mês. Gente, eu recebi de Dia das Mulheres um mimo lindo da própria Drogaria Pacheco. Eles têm uma marca própria de cuidados dentro da farmácia, né? A marca deles mesmo, que é esse kit maravilhoso. Olha só, quantas coisas. E aí, gente, é essa marca aqui, ó. Ever Care. Então, sempre que vocês forem na Pacheco e vocês virem essa marca Ever Care, vocês sabem que é da própria marca da Pacheco, tá, gente? Então, é uma marca maravilhosa. Já é muito conhecida no mercado, mas eu acho que só encontra na própria Pacheco porque é a marca própria deles, né? Então, eu recebi hastes flexíveis. Eu amo vulgo cotonetes, né? Amo demais maciez e segurança. Então, eu uso muito, né? Porque eu faço muita maquiagem. Então, eu tô sempre limpando a minha pele. Recebi também, gente, algo que eu não vivo sem, que são discos de algodão. Então, eu amo. Pra tirar maquiagem é perfeito. E esse daqui, ele é bem macio. Ele não é daquele que parece que é costurado ao redor. Tem uns que parece que passa uma costura ao redor, fica duro, áspero pra passar no rosto, machuca a pele. Esse não. Esse é bem fofinho, bem macio. Ele não é tão fino daquele que você sente que você precisa usar 20 discos de algodão pra limpar a pele. Ele não é tão fino, mas ele também não é grosso naquele sentido que você vai desperdiçar algodão e não vai ter, né, não tem necessidade de ser tão gorducho. Gostei demais. É um dos modelos de disco de algodão que eu mais gosto. Esse daqui, eu já tô ansiosa pra testar. O meu sabonete lá do banheiro acabou. Já vou botar esse pra uso. É um sabonete líquido para mãos. O cheirinho dele é de floral. 500 ml. Recebi também um sabonete suave e íntimo. Ele é um sabonete líquido pra cuidar do diário, né, pra gente lavar a pepeca. Ele é ginecológico e dermatologicamente testado. Ele é a versão fresh e ele tem... Ele respeita o pH da região íntima. Então, vou testar. Aqui, um lenço íntimo. Isso daqui é perfeito pra você ter na viagem... Na viagem? Na bolsa ou na mala, se você for viajar. Ou se você, tipo assim, trabalha fora e aí precisa emendar o trabalho com um outro compromisso, aí você vai lá no banheiro e usa um lencinho íntimo na pepeca, gente. Maravilhoso. Lenço íntimo, umedecido, sem fragrância, também com pH natural da região íntima. Esse daqui tem extrato de amamelis e ácido lático. Sem fragrância, tá, gente? É muito importante não ter fragrância, essas coisas que a gente usa nas partes íntimas. E aqui, gente, é algo que eu uso demais, que é um protetor para pés, que é como se fosse aqueles para você colar, para o calçado não machucar atrás, ou às vezes o calçado está um pouquinho grande, você coloca atrás, ele dá aquela assentada melhor no pé, sabe? Então, ele protege contra os atritos do sapato, né? Meu pé, pelo amor de Deus, é muito fresco, isso aqui é uma benção na minha vida. Esses dias eu usei uma rasteirinha que eu uso a vida inteira, ele resolveu fazer uma bolha, tipo, do nada. Então, isso daqui para mim é perfeito. Pacheco, muito obrigada de novo. E agora, assim, depois de quatro mimos lindos, agora Pacheco acabou. Agora eu tenho aqui alguns mimos da Mary Kay, da minha consultora linda, Milena. Vou sempre deixar o arroba das minhas consultoras aqui, na verdade, não é nem aqui. Eu sempre confundo esses negócios. Mas acho que é aqui, né? E aí, gente, eu vou deixar para vocês o Insta dela. Ela me mandou um corretivo, da Mary Kay. Esse daqui, gente, ele é cor Light Ivory. Ele é bem clarinho, tá? Mas a minha pele também é bem clarinha. Então, ó, ele é bem, bem branquinho. Aí ela também, gente, olha isso. É um blush, mais do que lindo. Mais do que maravilhoso. Olha isso, gente. Que cor divina de blush é essa, Brasil? Ele é dessa linha Artplay. Artplay. E o meu é na cor Strawberry Cake. Olha só, gente. Muito legal, né? Amei. Um bronzer, um pó bronzeador compacto. O meu é na cor Light Medium. Que cor linda para fazer contorno isso aqui, gente. Lindo, lindo, lindo. Amei. Milena, muito obrigada. Com certeza vai ter resenha disso tudo lá no Instagram. Por isso que eu falei, me segue no Instagram para vocês não perderem nada. Agora, é da Eudora. Minha linda consultora Vera me mandou alguns presentinhos. E eu vou mostrar para vocês. Esse perfume eu estava super curiosa para testar. Ele é o Instance, da Eudora. Ele é super docinho, para as formiguinhas de plantão, que gostam de um cheirinho de baunilha, aposta nesse perfume. Ele é muito cheiroso. Ele é muito gostoso, muito cheirosinho mesmo. Eu vou fazer resenha também para vocês lá no meu Insta, mas para quem gosta de perfume doce, se joga nesse daqui, que é o Instance. Maravilhoso. Desde que lançou da Eudora, eu estava doida para conhecer ele. E amei. Outro produto que eu também, desde que vi, quis na hora, foi essa máscara para cílios aqui. E ela é dupla, tá, gente? Ela tem passo 1 e passo 2. Então, o passo 1 é o primer. Olha. Diferentão, né, gente? Primer. E aí tem o passo 2, que é volume de cílios postiços e tem biotina, tá, gente? Então, aqui é máscara de volume extremo. Ó, daí é preto, né? Normal. Mas, ó, maravilhosa. Adoro esse pincel. Então, é muito legal, porque é dois produtos em um, super diferentão. E tem aquela proposta de colocar cílios postiços em você mesmo, sabe? Tô curiosa para testar. Vou fazer resenha para vocês no Insta. Ela também me mandou esse produto aqui, que é um creme para noite. E eu amo creme noturno, porque, assim, confesso que às vezes dá aquela preguicinha de fazer rotina, dá aquela preguicinha de fazer skin care à noite. E aí, para a gente não dormir sem hidratar, sem fazer nada, eu limpo a minha pele sempre. Isso para mim é imprescindível. Eu não durmo de pele suja nunca na vida. Eu durmo com o pé sujo, mas com a pele não, com a cara suja não. Só com a cara limpa. Então, eu lavo a minha pele, né, ou no banho, ou antes de dormir e tal. E às vezes eu não tenho aquela paciência de passar 10 produtos de cuidados com a pele. Aí eu uso, geralmente, um desse daqui, porque ele já é 10 em 1. Ele é restauração profunda, e ele é um complexo nutritivo creme noturno. Então, ele vem assim, aí você aperta, né, o pumpzinho. Muito bom, muito gostoso, hidrata, deixa a pele super macia, cheirosa, veludada, hidratada. Cheirinho também é uma delícia. Então, é aquele tipo de produto, assim, que você não precisa ter 1 milhão. Se você tiver um desse para usar à noite, já ajuda muito. E aí, de mimo, gente, veio esse Eudora Soul Tint aqui, para uma boca natural. Podem ver que eu já usei quase metade do frasco, e isso que chegou esse mês para mim. Ele é na cor rosa. Inclusive, estou usando hoje. Ele é muito bonitinho, gente. Tem outras cores, e claro que eu já quero as outras cores também. E, ó, lindo, lindo, lindo. Esse daqui foi presente, e os outros foi para divulgação mesmo, né? Então, Vera, muito obrigada pelos mimos. Eu amei demais. Você sabe que é um prazer ser parceira Eudora. Se vocês vão surtar vendo o que eu vou mostrar agora para vocês, imagina eu quando recebi essa caixa. Olha isso. É muita coisa. Jesus, é muita coisa. Quem me mandou foi a Lari, minha querida consultora do Boticário, e minha antiga consultora da Avon. Agora já estou com outra consultora da Avon, mas quem me mandou essa caixa ainda foi a Lari, e ela continua sendo minha consultora do Boticário maravilhosa até este mês de março. Então, gente, vamos lá. Começando com a Avon. Eu quis a coleção, porque eu não estou aqui para brincar, da Avon Surreal, que é o novo perfume que lançou, na verdade, né? Ele lançou o perfume da linha Magic, mas este daqui é o Surreal Sky. Olha que lindo, gente. E aí eu escolhi três para fechar a coleção, porque eu já tenho um aqui. Eu tenho o Utopia, que é este daqui, Avon Surreal Utopia. Então, a linha dele é Utopia. Daí vai vindo os outros nomes com as outras fragrâncias. Então, eu já tinha este daqui. Por isso, eu quis o Sky, que é este rosa lindo, apesar de que ele vem em uma caixa azul e roxa. Maravilhoso. Eu quis também o Garden, que é este verdinho. muito gostoso também, é este daqui, Avon Surreal Garden, que a Lari mandou. E também tenho o lançamento, que é o Magic. E este é o lançamento, o último da coleção, Avon Surreal Magic, que daí sim é roxinho, né? Ele é muito gostoso, e ele foi muito comparado, gente, com o... Aquele do sapatinho, que agora eu esqueci o nome. Sou péssima, né, gente? O Good Girl, da Carolina Herrera. Ele é muito comparado com aquele. Então, se você gosta daquele perfume do sapatinho, se você conhece o Good Girl, ou você tem, ou você não tem, mas você ou gostaria de ter, né? Este daqui dizem que é muito parecido. Então, estes aqui são os meus três produtos novos, né? Da Avon Surreal. Então, os três presentes. E aí, temos mais três da Avon. Deixa eu pegar aqui na caixinha. Que são os Body Splashes. Que são estes três aqui. Este daqui, gente, ele é... Os três são da linha Refrescante Mix, tá bom? Então, o bom é que estes perfumes aqui, gente, é na média de 15 reais cada um. E eu amo pra usar, assim, como o Body Splash. Eu uso no corpo, eu uso no pijama, às vezes eu uso na roupa, eu uso pra dormir. Então, eu uso no lençol, na fronha, na coberta, no travesseiro, nas cortinas. Eu uso por tudo. Eu amo. É aquele tipo de perfume, de cheirinho, assim, que você serve pra tudo. Este daqui, gente, é o Mix de Chipre e Capim Limão. Delícia, delícia. Super fresquinho. Esse daqui, ele é um pouco mais forte, tá? Ele é cheiro de alfazema e sândalo. Pra quem gosta de um cheiro mais forte de mato, esse daqui é muito gostoso também. E esse é o meu preferido, delícia, que é o Mix de Lavanda e Baunilha. Ele é mais, assim, mais aconchegante, ele é mais docinho. Eu uso muito pra dormir esse daqui. Maravilhoso, hein? Lari, muito obrigada pelos mimos da Avon, que você me mandou. Eu amei muito. Obrigada. E agora temos os mimos do Boticário, que foi a Lari que mandou também. Gente, primeiro, olha esse perfume. Ele é o Glamour Fever. É o lançamento do Boticário. Eu queria demais esse perfume, demais mesmo. Olha que chique, gente. Que chiquérrimo. Maravilhoso. Nossa, o cheiro dele é muito gostoso também, gente. Nossa, eu amei, amei, amei demais esse cheirinho. Esse perfume deuso, maravilhoso, que é o Love Lily. E, gente, pra quem conhece, a linha Lily não tem pra bater. É perfeito, sem falar, no frasco. Olha isso, gente. Não tenho maturidade. Olha que coisa mais rica. Você tira aqui, ó. E esse é a perta pra usar. É maravilhoso. Um perfume gostoso, aconchegante. Gente, perfeito. Love Lily. Eu amo, amo, amo esse perfume. Desde que eu sentia lá na loja, vou até guardar na caixinha. Eu quase nunca guardo caixa de perfume, mas esse vai ter que ficar na caixinha, porque é muita riqueza pra deixar por aí. E aí, temos outro produtinho do Boticário também, que eu queria desde que lançou, porque eu sou dessas. Eu vejo os lançamentos e fico bem doida querendo. E aí, eu tenho esse daqui, gente, que é o Boa Noite, é a linha do Cuide-se Bem, de Boa Noite. Ele é um Body Splash desodorante colônia, e ele tem camomila. Ai, que delícia. Só que por ele ser roxinho, eu acho que ele é de lavanda também. Então, enquanto esse daqui é lavanda e baunilha, esse daqui é lavanda e camomila. Tanto que ele é, ó, Boa Noite, ele tem até um carneirinho aqui, porque realmente é um Body Splash pra você usar à noite, algo pra você relaxar. Então, esse daqui realmente é um Body Splash pra você usar depois do banho, antes de dormir, ficar cheirosa pro boy, coisa assim. Lari, muito obrigada, meu Deus, quanto mimo lindo. Muito, muito, muito obrigada. Vou sempre deixar o arroba aqui. Eu nunca sei de qual lado que é, mas em algum lado eu sempre deixo o arroba pra vocês, tá bom? Temos mais mimos? Temos da Rinodê. Gente, vou mostrar pra vocês três produtinhos que eu escolhi da Rinodê com a Carla. Também vou deixar o arroba dela pra vocês. Primeiro de tudo, é esse shake que eu tava super ansiosa pra tomar. Pra quem me acompanha nos vlogs, já sabe que eu estou tomando demais. Eu acho que meu shake já deve estar por aqui de tanto que eu tomei esse mês, gente. Ele é um shake sabor baunilha, ele é um pó para preparo de bebida para controle de peso por substituição parcial de refeições. Eu não estou tomando pra emagrecer, mas eu estou tomando pra ter uma opção mais saudável do que eu tomava de café da manhã. Pra quem também me acompanha, sabe que eu sempre tomei café da manhã com leite, com nescau, bolo, com nata, essas coisas mais calóricas, né? Só que de manhã eu não sou uma pessoa que sente muita fome. Então, assim, o que eu fazia? Ia lá, pegava um copão de leite com chocolate e já era o suficiente. Só que, é claro, né? Nescau não é nutritivo e é super calórico. Então, eu decidi começar a tomar shake. Esse daqui, ele tem zero glúten, ele tem whey protein, ele tem colágeno hidrolisado, fibras solúveis, tem 13 vitaminas e 11 minerais, gente. Então, ele é muito legal, ele também ajuda muito no intestino, porque ele é rico em fibras e ele rende 18 porções, tá, gente? Eles têm de vários sabores, tem de banana, tem de chocolate, tem de baunilha, tem de morango, frutas vermelhas. Tem mais um que eu não lembro agora. Mas, fica a dica aí pra vocês, tá, gente? Eu amei pedir com a Carla e eu tô amando. Com certeza, eu vou pedir pro outro e o meu próximo vai ser de frutas vermelhas, que eu tô salivando. O de frutas vermelhas é lançamento da marca, tô super ansiosa pra testar. Aí, gente, ela me mandou essa base aqui que eu ainda não testei com vocês, mas tô, assim, me segurando. É a base líquida Ialuronic Hydra. É assim a embalagem, ó, da Rinode. E ela é uma base com FPS 30, ela tem alta proteção contra UVA e também contra luz azul, que são as telas de celular, televisão, computador. Ela tem uma hidratação de 24 horas e tem ácido hialurônico para uma pele hidratada e uniforme. A minha é na cor Claro 1, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia aí de cor. Então, essa daqui foi a base que a Carla me mandou e um perfume delícia demais que é esse daqui, que é o Grace. Ele é o Grace La Rose Sublime, tá, gente? Vem nessa caixa aqui, coisa mais linda do mundo. muito gracinha, é muito gostoso também. Muito gostoso esse perfume, ele é super floral. Nossa, ele é muito gostoso, muito gostosinho mesmo, né, gente? La Rose Sublime, ele é muito delícia, aquele cheiro de perfume de princesa, aquele floral, demais, gente. Amei, amei, amei esse perfume. Então, Carla, muito obrigada. E pra quem quiser comprar a Rinode, gente, e não precisa pagar frete, tá bom? A maioria das cidades tem uma revendedora, não, tem uma loja da Rinode, e aí você pode comprar com a Carla, aí você faz o pedido com a Carla, né, que é a minha parceira, e eu sempre peço pra que quando vocês forem pedir algum desses produtos ou alguma dessas marcas que eu mostro aqui, que vocês peçam com as minhas consultoras pra ajudar com o meu trabalho também. Então, você pode pedir com a Carla, ela faz o pedido e você retira aí na sua cidade mesmo, tá bom? Não precisa pagar frete, não precisa nada disso. Pode ir comprar em casa, ainda mais nesse momento de pandemia, é super possível você comprar o produto e receber na sua casa, tá bom? Da Principia, gente, olha que caixa linda! Eu recebi o novo lançamento deles, que é o ácido mandélico com alfa arbutin. Olha só que legal, da Principia. Bem-vindo a Principia, né? Então, aqui, ó, nova 10% de ácido mandélico com 1% de alfa arbutin. Olha só que legal, gente, eu já tenho toda a coleção da Principia, eles sempre me mandam os lançamentos, ó, que incrível, gente. Ó, ele é assim, versão de contagotas, né? E esses ácidos, assim, gente, ele é perfeito pra clarear manchinha, pra quem sofre com acne, né? Ele é anti-oleosidade também, então é muito bom pra clarear manchinha de acne, pra uniformizar a pele, pra hidratar a pele, então fica a dica aí pra vocês. Principia, muito obrigada, eu amei demais o produto, já tô super curiosa pra testar. Agora, da Natura, é claro que a dona Thalita tinha que estar aqui com a gente mais um mês. A Thalita, eu acho que ela é a revendedora mais antiga que eu tenho, ela tá aqui há muitos meses já com a gente, acho que faz, sei lá, mais de seis meses que a Thalita tá aqui com nós, e eu vou mostrar os mimos que ela me mandou agora nesse mês de março. primeiro de tudo, que eu tava doida pra testar esse cheirinho aqui de sabonete líquido de tâmara e canela, ele é muito gostoso, ele é perfeito, gente, ele é um sabonete líquido, eu peguei o refil mesmo, porque eu sempre coloco no frasco que eu já tenho, então é mais barato pegar o refil, e aí eu escolhi esse daqui, ele, a fragrância de tâmara e canela dele é simplesmente perfeita, muito, muito, muito gostosa mesmo. aí, gente, eu também peguei o hidratante, porque eu não sou boba nem nada, e aí eu peguei o hidratante, só que nem tá aqui comigo, meu hidratante tá lá no banheiro, porque eu já tô usando ele demais, e ele é um hidratante para o corpo com nutrição prebiótica, ele tem uma fórmula inteligente que se adapta às mudanças da pele, e ele também é de tâmara e canela, né, não tá aqui dentro pra mostrar pra vocês, mas é só um frasquinho de hidratante mesmo, mas fica a dica pra vocês, porque, assim, é de longe um dos meus cheiros favoritos de hidratante, ele é maravilhoso, se você quer um hidratante cheiroso que você vai passar nos lugares, as pessoas vão achar que você tomou banho de perfume, é esse de tâmara e canela, maravilhoso, e se vocês quiserem, ainda tem o body splash também, que eu também tenho aqui na minha coleção, o body splash de tâmara e canela, que é perfeito. Aí, gente, tenho aqui o body splash de noz pecan e cacau, que era um dos que eu ainda não tinha na minha coleção, gente, body splash de noz pecan e cacau, e ele é cremoso e envolvente com notas florais, que é meu cheiro preferido. Ai, ele é muito gostoso, ele é cheiroso, ele é envolvente, ai, é muito gostoso, gente, eu amei, noz pecan e cacau, tá bom? Fica a dica aí pra vocês, eu amei demais esse cheirinho aqui, gente, demais. E agora, a Natura lançou o de flor de maçã, pelo amor de Deus, não quero nem ver, é claro que eu já encomendei o meu com a Thalita, né, gente? E olha só, vocês encomendam, a Natura entrega direto na sua casa também, tá bom? Então, eu vou sempre deixar pra vocês os links das lojinhas no box de informação e também vou deixar o arroba das meninas, se vocês quiserem entrar em contato com elas, lá no Instagram sempre tem cupom de desconto pra quem é meu seguidor, vou deixar tudo no box de informação pra vocês. E Thalita, meu amor, muito obrigada, eu amei os mimos! Falei pra vocês que eu tinha trocado de consultora da Avon e aí chegou alguns produtinhos que eu vou mostrar pra vocês e quem me mandou é a Kátia, tá, gente? A minha nova consultora da Avon, eu vou deixar sempre o link dela também no box de informação e também vou deixar o Insta dela se vocês quiserem conhecer, então a partir de hoje se vocês quiserem a Avon, pode comprar no espaço da Kátia também, tá bom, gente? Então primeiro que eu escolhi algo que eu tava super curiosa, aquela história, né? Eu vejo que tem lançamento e eu fico doida querendo. E aí eu escolhi esse gel micelar de limpeza facial, ele limpa e remove a maquiagem, ele tem uma fórmula não oleosa para todos os tipos de pele, já tem resenha lá no Instagram e aí veio a versão miniatura para viagem, olha que legal, gente, ele é muito bom, muito prático, você coloca na necessaire, coloca na bolsa para limpar o rosto durante o dia ou numa viagem, muito bacana também, esse daqui veio de mimo, tá? Esse daqui é 150ml, esse daqui veio 30, ele não tem perfume e não tem sulfato, tá bom, gente? Adorei, já tem resenha para vocês lá no Insta. Aí, gente, tem também mais um produto que aqui nem dá para ver direito, né? Mas, ó, ele é um mini delineador líquido na cor branquinho, esses dias até o Bruno passou delineador em mim, gente, inclusive tem alguns vídeos que eu gravei aqui para vocês no canal que eu estou com um delineado branco, é esse daqui que eu fiz, tá, gente? Ele tem esse formato de caneta, super fácil de aplicar, super fácil de passar nos olhos para quem não tem prática, não tem problema, é super facinho mesmo, gente, se o Bruno conseguiu passar em mim e se eu conseguir fazer um gatinho com esse delineado, não tem quem não consiga. Então, ele é da linha Color Trend, gente, é tipo 18 reais isso daqui e ainda tem cupom de desconto para vocês, então está valendo a pena demais da conta, vocês corram lá e garantam de vocês e tem de outras cores também, se eu não me engano tem rosa, azul, verde e, é, verde não, preto e branco, tá? Então, eu acho que tem várias cores para vocês e aqui, gente, algo que eu sou apaixonada que é a sombra líquida metalizada de baunilha, tá bom? Eu tenho a rosa que vocês já sabem que eu já mostrei para vocês, eu amo, mas ela é uma sombra linda, gente, você passa assim na pálpebra, você não precisa de mais nada, você faz isso, você coloca essa sombra, faz um delineado preto, minha filha, você pode ir para o Oscar que você vai estar bem maquiada. Maravilhosa essa sombra líquida de baunilha, muito bonita também, gente, amei, amei demais. Kátia, meu bem, muito obrigada pelos mimos e espero que a nossa parceria dure aí por muitos meses, assim como já tem durado com outras consultoras também. Um super beijo e muito obrigada. Gente, eu acho que foram esses os meus recebidos de março, tomara que eu não tenha esquecido de nada, mas acho que não, porque às vezes eu recebo muita coisa e tem coisa que eu já quero começar a usar e aí a cabeça não ajuda, mas eu acho que é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, tô falando rápido, né, calma querida. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no Instagram pra você ficar por dentro das coisas, tudo que eu mostro aqui no YouTube. Um super beijo, até o próximo vídeo e que Deus abençoe muito vocês. e que Deus abençoe. E aí